Música Olá, bom dia! Chegou a sexta-feira, 16 de outubro. Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. O governador Geraldo Alckmin regulamentou a agência metropolitana que vai responder pela região de Sorocaba. Nossa equipe acompanhou a assinatura do decreto no Palácio dos Bandeirantes, na capital. A cerimônia de assinatura contou com a presença de prefeitos de cidades que foram contempladas, como é o caso de Fiedade. Para a prefeita, o desenvolvimento chega junto com a proposta da agência. Certamente, todas as questões comuns, os assuntos, os problemas comuns a todos, estarão sendo discutidos coletivamente. Nós temos aí a gestão dos resíduos sólidos, a questão dos encaminhamentos na área da saúde, o transporte, a educação. Então, eu tenho certeza que nós vamos arrumar respostas, mas de uma forma coletiva. O interesse do executivo de cada um dos 26 municípios começou há um ano e meio e todos gravaram um vídeo demonstrando vontade em participar da região metropolitana de Sorocaba. A articulação teve apoio da Fundação Ubaldino do Amaral. Mostramos o que representava cada cidade no município, porque nós achamos que Sorocaba não pode crescer mais do que cresce. Quem tem que crescer é a região metropolitana. Sorocaba sabe disso. Então, através desse trabalho, foi possível nós fazermos um trabalho da mobilidade, da educação. Para o chefe da Casa Civil, a agência fortalece a vocação econômica regional e atrai investidores. O Estado está preparado para contribuir financeiramente com os projetos. A veba inicial, como todas as outras regiões, são 3 milhões de reais para se fazer os projetos. Não é para se fazerem as obras, é para se fazer os projetos. O prefeito de Sorocaba apontou que em meio à crise que o país enfrenta, essa articulação da região metropolitana possibilita economia nas ações. Tudo aquilo que a gente puder planejar numa escala mais econômica, que é uma escala do conjunto, certamente trará economia, o que é fundamental numa época de crise. O governador também falou em crise e aproveitou a presença de prefeitos e sugeriu ações para minimizar a atual fase que o país vive. A fórmula é primeiro o crédito. O país precisa ter uma política de crédito. Depois, baixar juros. Não pode ter o maior juros do mundo. Por que o brasileiro tem que ser escravo de juros? Depois, aproveitar o câmbio, que é exportar, exportar, exportar. Nós somos acomodados a esse grande mercado de 200 milhões de pessoas, mas o mundo inteiro é uma obsessão com o comércio exterior, exportação. O mercado é o mundo inteiro. E a outra é infraestrutura e logística. A construção civil gera muito emprego. Ainda hoje, no próximo domingo, tem o projeto Estas Crianças São Feras, da TV Sorocaba SBT. E depois do intervalo, os detalhes da previsão do tempo. O Noticiário de Manhã volta já. Noticiário de Manhã está de volta e você confere agora outros destaques desta edição. A Prefeitura de Sorocaba anunciou a transferência de leitos de pediatria da Santa Casa para o Hospital do Gepasse. A assinatura do contrato foi feita com a presença de representantes da Secretaria da Saúde, da Santa Casa e do Gepasse. A partir de agora, 25 leitos pediátricos de enfermaria e de tratamento semi-intensivo desativados na Santa Casa passam a funcionar no Gepasse, que construiu um espaço exatamente com essa finalidade, conforme relata o presidente da instituição. Nós temos aquele primeiro andar lá com 22 leitos, temos uma UTI completa, temos um centro cirúrgico, então surgiu a oportunidade, conversando com a Prefeitura, de ampliar a nossa rede. Nós somos um hospital filantrópico, nada mais justo que atender essas crianças através do SUS. O Gepasse tem, além disso, outros espaços para as crianças, espaços para recriação, criança, confraternizar com criança, é outra condição de atendimento. O Gepasse vai centralizar também as cirurgias pediátricas da cidade. O contrato de um ano pode ser prorrogado e vai custar pouco mais de 11 milhões de reais, mesmo o valor repassado hoje. O secretário de Saúde disse que a Santa Casa tinha problemas para oferecer o serviço. Nós não podemos contratar os funcionários de maneira habitual ou pela própria irmandade, nem pela Prefeitura, nós estamos usando uma mão de obra chamada temporária. Isso tudo já é um fator limitante, especialmente na pediatria, que demanda uma capacidade de atendimento diferenciada para a punção de veia, dosagens de medicamentos que são em quantidades diferentes das do adulto e que há necessidade de uma mão de obra especializada. Francisco não garantiu, mas disse que o espaço que será desocupado na Santa Casa pode receber leitos adultos no futuro. Numa pediatria eram 24, 25 leitos. Acreditamos que de 16 a 18 adultos a gente tenha condições de colocar lá após uma pequena reforma que deverá haver para brigar no momento certo. Hora de falar do tempo. Sexta-feira é de muito sol e calor. E bota calor nisso, hein? A mínima será de 20 e a máxima de 35 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Itupéu, as temperaturas variam entre 23 e 37 graus. Itapetininga tem mínima de 21 e máxima de 34. Em Jundiaí, a mínima é de 22 e a máxima de 36. Mairim, que registra a mínima de 18 e máxima de 33 graus. A gente fala agora de saúde. Olha só que bacana. Hospitais têm usado alguns métodos inovadores para a cura de pacientes. Nesta reportagem, nós vamos ver que o videogame começa a ser utilizado para tratar vítimas de AVC. A ideia vem dando bons resultados e tem sido bem aceita. Ele é José Roque, 78 anos de idade. Há um ano, o professor aposentado sofreu um AVC, que é o acidente vascular cerebral. O AVC provocou a imobilização. Ele não consegue movimentar uma hemiplegia à esquerda. Ele não movimenta o lado esquerdo do corpo. Na última semana, a equipe de fisioterapeutas começou um tratamento inédito por aqui de reabilitação. Quatro dias e já vem tendo um bom resultado. Que bom, que bom. O segredo é esse aqui. Sim, um videogame. O Nintendo Wii. Na verdade, já tem um programa Wii Reabilitação, né? Já tem estudos divulgados a respeito de como é importante para a aderência do paciente ao tratamento, né? A gente fica mais calmo, mais tranquilo e aí ele adere melhor, ganha mais força, mais coordenação. Então, todos os dias, o quarto vira uma verdadeira quadra de tênis. O jogo escolhido, já que seu Roque sempre praticou o esporte. Poderia, sim, ser outro jogo sem problemas. Vamos de novo. Arremessa a bolinha e saca. Isso, seu Roque. Levanta o braço. Prepara. Bate. Isso, muito bem. Os movimentos são semelhantes aos de um jogo real. É que o controle em forma de raquete capta os movimentos do jogador. O seu Roque tem toda a experiência da raquete, consegue acertar exatamente a hora certa de sacar. Mas, seu Roque, passou a bola mais uma vez. E aí, cada ponto, festa. Muito legal, hein? A tecnologia a favor da saúde. E a seguir, vamos falar do projeto Estas Crianças São Feras da TV Sorocaba SBT. Daqui a pouco, nós vamos mostrar as atrações que foram preparadas para receber a criançada neste fim de semana, usou o quinzinho de barros. O Noticiário de Manhã volta em instantes. Neste domingo, você e a sua família são nossos convidados para passar o dia inteiro no zoológico de Sorocaba com a gente. É a terceira edição do Estas Crianças São Feras da TV Sorocaba SBT. Muitas atrações foram preparadas para receber toda a família no zoo. Veja. É no recinto arborizado que as crianças gastam energia e haja brincadeiras. Especializada em recreação e lazer, a empresa está há oito anos no mercado e já são mais de 10 mil eventos realizados com mais de 700 mil pessoas. Para atender festas infantis dentro e fora da chácara, uma equipe treinada e com estoque recheado de brincadeiras. A gente tem uma gama de mais de 20 mil atividades, né? É claro que a gente vai adaptando uma coisinha junto uma com outra, transforma em uma atividade nova, né? E traz um pouquinho da temática de acordo com o que a gente quer trabalhar. A assessoria em lazer vai participar novamente do evento. A programação especial, dedicada às crianças, será realizada no dia 18 de outubro, no zoo de Sorocaba. Por aqui, tudo pronto para enfrentar as ferinhas. A preparação está toda feita já. Já esboçamos, já colocamos no papel, já tivemos algumas alternativas, alguns testes, já, né? Já tivemos a experiência das duas outras edições, né? Então agora a ideia é deixar tudo prontinho já para começar a ponta de bala desde manhãzinha. O zoo está preparado para o evento Estas Crianças São Feras, que está na terceira edição. As crianças vão poder pular corda, correr, a corrida do saco, tudo que criança adora, brincadeiras tradicionais mesmo. Mas ao mesmo tempo tem as oficinas de massinha, de circo, que ela pode desenvolver tanto o equilíbrio, a questão do malabares. Então são várias atividades, várias recriações e muita contação de história também. Outra parceira da TV Sorocaba SBT é a Faculdade de Educação Física de Sorocaba. As atividades no zoológico vão divertir a garotada e ainda colocar em prática o que os estudantes aprendem em sala de aula. Essas atividades vão contar para os alunos como estágio, mais estágio ou atividade complementar. Mas o mais importante mesmo é a vivência que eles vão ter com as crianças e o aprendizado que isso gera para a formação inicial do profissional de educação física. Em 2014, mais de 17 mil pessoas participaram do evento. Para enfrentar as feras este ano, alunos e professores estão prontos. Estamos com um contingente razoável de alunos aqui da nossa faculdade que vão estar interagindo com as crianças, né? Porque demanda, assim, um certo fôlego, porque uma atividade que começa logo pela manhã e se estende até o horário de fechamento do zoológico, às quatro da tarde. Quer dizer, atividade bem intensa. E olha, e por falar em zoológico, a TV Sorocaba SBT promove este ano mais uma eleição para escolher os nomes dos quatro filhotes de Lobos Guará do Quinzinho de Barros. E você pode escolher os nomes de sua preferência até o meio-dia de hoje, hein? Então, corre que dá tempo! Veja como é fácil participar! E olha, só para ressaltar, hein? Os nomes escolhidos serão divulgados no domingo. No zoológico Quinzinho de Barros mesmo. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região, às 15h para 1h da tarde, no Manchetes Noticidade com Eduardo Barazal. Uma ótima sexta-feira para você e um excelente fim de semana a toda a sua família. Saúde e sucesso! Abertura 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 Tchau.